Como limpar várias crenças ao mesmo tempo? Então eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês, tá? Deixa eu ver qual que eu vou escolher para usar. Eu vou utilizar esse aqui para mostrar para você aonde que estão as suas crenças. Então vamos entender. Vai lá, quais são as suas crenças? Pensa na crença que você me falou. Ela tá aqui, ó. Aqui são todas as nossas crenças, ó, ok? Ó, medo, ódio, reclamação, reclamação com um coraçãozinho ficou lindo, julgamento, legal. Cada crença, vou colocar aqui, ó, cada crença ela tá vibrando. Essa flechinha significa uma vibração. Vamos simular que esse, essa flechinha aqui, ó, é como se a crença tivesse um campo eletromagnético. Então aqui, ó, peraí, ó, entenderam? Eu tô criando um campo ao redor da crença, porque é a vibração dela e cada uma delas tem, todas elas, ó. Fez sentido? Aí, olha, ali está a tua crença e ela tem um campo eletromagnético. Olha só, lá no campo. Ó, a tua crença tá aqui, que é a crença de não vai funcionar, rejeição, abandono e existe um campo vibrando ao redor. Significa que aquilo que você vibra, medo, volta mais medo. Rejeição, você sente rejeição, volta mais rejeição. As pessoas não vão gostar de mim porque eu sou rica. Vai e volta. Com você, você sente. As pessoas não gostam de mim porque eu sou rica. E eu pensaria, todo mundo me ama porque eu sou rica. Por quê? Porque a minha crença tá no contrário, então valida isso em mim o tempo todo. Então tá aqui o campo, e esse também é um campo de crença. Imagina que ao invés de você ali, aqui, ó, ao invés de você estar aqui, agora quem está aqui é a tua crença. E a tua crença, representada por esse post-it aqui, ela tem um campo eletromagnético. Agora imagina que todas essas crenças estão vibrando, psicosomatizando o coquetel de emoções negativas, o caos que está na tua vida. Porque a rejeição está vibrando, a angústia está vibrando, a escassez está vibrando, a mágoa está vibrando. Tudo isso corresponde a 95% de tudo que vai acontecer na tua vida. 5% é o que você quer. Teu sonho tá aqui. 95% é tudo que te impede. Tá aqui. Então, o teu sonho tá aqui, aqui está teu sonho. Vamos lá, qual é teu sonho? Ser holocet, comprar um carro novo, ter clientes em abundância, beleza. Esse é teu sonho. Quanto por cento você tem de chance de concretizar? Sem coisa, todo o teu poder. Porque 95% está agindo na força contrária. Até o momento, esses 95% estão aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui é 95%. Todas essas emoções, eu separei, ó. Isso aqui é 5%, isso aqui é 95%. Então, enquanto você está vibrando aqui embaixo, 95% da tua vida está no controle daquilo que você não sabe o que te impede. É o oculto. É o que está abaixo do iceberg. Ó, essa aqui é o teu sonho pra colocar diferente. Aqui está o teu sonho e aqui também ele está. Porém, ele está recebendo uma vibração. Aí, o teu sonho é um carro novo. Um carro novo. Mas, a mente, esse 5%, esse 5%, é 5 mil vezes mais fraco do que todo o poder do iceberg. Que ao contrário seria, onde está o inconsciente? No coração, no sentimento. Ele é 5 mil vezes mais poderoso do que o cérebro. O cérebro é elétrico. As ondas são elétricas. Elas só emanam o teu sonho no universo afora. O que traz e materializa? O sentimento. Porém, pensamento. O teu desejo. Desculpa. O teu desejo. Aqui está o teu desejo. Todo o teu trabalho é modificar essas crenças. Pra isso, no holococriação, nós utilizamos a técnica Hertz. Reprogramação das frequências vibracionais que vibram dentro de você. Então, nesse momento, você quer uma coisa que está aqui. O teu inconsciente tem uma crença de escassez, que é difícil. O teu consciente é o teu sonho. Ó, está aqui. Aquilo que você quer. Aqui, a força contrária. Automaticamente, o que o universo vai te dar? O universo vai realizar mais escassez. Sabe por quê? Porque o inconsciente, a mente inconsciente, que é essa, esse iceberg aqui, essa mente aqui, ela recebe ordens do consciente. Aqui, ela recebe ordens, só que eles estão em desalinhamento. O inconsciente, ele não discute. Pensa que existe uma frase no inconsciente que diz, sim. Tudo, tudo isso é sim. Medo, sim. Angústia, sim. É a linguagem do universo. Só diz sim, não acontece. Eu sou um fracassado. É fracassado mesmo. Sim, então, o inconsciente, ele recebe e executa aquilo como realidade. A mente superior, a mente cósmica, no nosso método modelo, ou livres quantum hertz, nós chamamos de o alinhamento dos três eus quânticos. Mente cósmica, mente consciente e mente inconsciente. Ela também é chamada de supraconsciente, universo, deus, mente cósmica, mente superconsciente, mente superior. Nós chamamos de mente cósmica, que é mente superior também. Então, quem executa os nossos sonhos é a mente cósmica. Deus, vácuo quântico, universo. Ela busca as imagens e emoções do nosso inconsciente. E o que ela vai realizar? O que está aqui dentro. Não é o que está aqui. É o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é a mente inconsciente. Isso aqui é uma aula de aula com a criação. Só que o consciente, ele está de lado. Ele não está em alinhamento. O que eu quero dizer? A mente superior não tem nenhuma comunicação com o consciente. Ela não fala com o consciente. Elas não se comunicam. A mente cósmica executa tudo que o inconsciente aceita como verdade. E hoje o teu inconsciente aceita que você é um perdedor, que você é um fracassado, que você é um miserável, que você tem culpa, que você não merece, que você é difícil. Então, todo o trabalho da reprogramação mental que utilizamos no algo com a criação, da reprogramação de crenças, é mudar o que está aqui. Então, como reprogramamos? Como podemos limpar várias crenças ao mesmo tempo? Como que a gente faz isso no algo com a criação? Nós identificamos quais são as polaridades contrárias daquilo que você teme, que isso é muito fácil, sou eu que te conduzo para isso. Nós vamos identificar quais são as crenças que você tem, as crenças principais, a crença que vai desencadear uma desestabilização em todos os outros pilares. Por exemplo, a minha crença de rejeição e de culpa, culpa está aqui, culpa 30 hertz e a prosperidade está aqui, o sentimento de culpa que eu sentia, essa crença, ela desestabilizava todos os meus pilares, porque eu sentia realmente essa destruição, essa ofensa, esse vingativo. Por exemplo, eu precisava eliminar rejeição, abandono, carência, culpa. Essas emoções me levaram a mais profunda miséria a ponto de não ter o que comer. Eu já estava sem cartão de crédito, sem nome, sem dinheiro, no Banco Central, no Serasa e não tinha realmente como comprar comida. O que me levou para esse local? Essas crenças de menosvalia, de não merecimento. Vai lá para o site do treinamento Holococriação, como entrar em ressonância interpersonal com os teus sonhos e metas. Ok, gente? Um beijo, 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 beijo.